O nome da música é O Tempo O Tempo É tão estranho não ter tanto tempo Queria ter você por um momento O Tempo O Tempo Vem O Tempo Vai Trazer Alguém Ou nunca mais É tão estranho não ter tanto tempo Queria ter você por um momento O Tempo vai trazer de volta tudo que eu perdi Queria ter o tempo em que eu tinha você aqui O Tempo O Tempo Vem O Tempo Vem Vem O Tempo Trazer Alguém Como nunca mais Vem É tão estranho não ter tanto tempo Queria ter você por um momento O Tempo O Tempo vai trazer de volta tudo que eu perdi Queria ter Queria ter o tempo em que eu tinha você aqui O Tempo Vai trazer de volta tudo que eu perdi Queria ter o tempo em que eu tinha você aqui Cont destiny É impossível Assim, o que você que mais gosta de tocar? Posso? Na noite a gente toca pop, pop rock né? Mas assim, em eventos empresariais que é nosso forte a gente faz de tudo, né? caché, pop, sertanejo, como se fosse uma banda de baile. Só que num trio, né? Só que num trio. Antes a gente era em sete pessoas. Sete pessoas. A gente já foi em sete, seis, cinco. Aí fica difícil, locomoção em todo mundo, a grana é pouca, então a gente resolveu fazer um trio. Fazer um power trio. Faz bateria, baixo e guitarra. Exato. E quando é barzinho, a gente faz esse acústico, igual a gente fez aqui. Isso aí. Entendi. E vocês já estão tocando em São Paulo mesmo? A gente toca em Guararema, num hotel que tem lá, Guararema, Porto Hotel. A gente toca em uma empresa em São Paulo. Isso. É uma empresa que chama Líder do Futuro, chama Crescimento. A gente toca pra eles, a gente toca em vários barzinhos por aí, a gente toca em Xopelim, Guararema. Isso, festas corporativas também. Festas de cidade. Vocês vivem de música mesmo. Exato. A gente tem outras coisas agora, mas também a música é um... É. O que é a música pra vocês? O que você é? Eu não sei se eu... desde que eu me conheço por gente, eu toco. Então, a música faz parte da minha vida. É, ele faz parte, né? Não tem como. A gente cresceu, que nem eu ouvi crescendo, ou crescendo, ouvindo música, se envolvendo com música, com músicos. Então, você acaba, né, familiarizando. Então, acho que viver sem música... É isso. É complicado. É um trabalho também. É um trabalho prazeroso. É um trabalho prazeroso, né? É um trabalho prazeroso, né? Eu, no meu caso, eu dou aula também, né? O Washington também dá aula. O professor também, e dou... Assim, gente, música é tudo, pra mim é tudo. É uma das atividades melhores de fazer. Acorde, dormindo, ouvindo música, vai dormir ouvindo música, o tempo todo. O nome da música é Nevoeiro. Madrugada do mar a te esperar Com grandes estrelas Pra ver você chegar Brisa leve, sereno a mulher O frio me aquece Basta te esperar Lua cheia Flareia o que restou Vai, estrela Me mostra um novo amor Maringeiro Que deixou seu coração O nevoeiro Que se chama paixão Que se chama paixão Que se chama paixão Rua cheia Clareia o que restou Maringeiro 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 Que deixou seu coração Do nevoeiro Do nevoeiro Que se chama paixão Amor estou Amor estou A proa Me leva pro mar Maringeiro 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 Bacana Eu falei 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 Nem respondi Eu não entendi Eu esqueci Falei Falei